Bom dia, eu sou o Renan, eu sou a Fran, nós somos a Pegado Verlandes, se você tá chegando agora aqui nesse vídeo, a gente tá fazendo uma expedição pelo Atacama, né, hoje estamos em Termas de Rio Rondo e vamos pra Cafaiate, agora vamos tomar um café e daqui a pouco a gente já parte pra viagem. Hoje é mais um dia nublado, mas acho que se tudo der certo vai abrir e aí vamos poder curtir a paisagem, hoje a gente vai subir uma serra, Tafidel Valley, uma serra bem bonita e vamos aguardar então aí pra o que que vem pela frente, esperando abrir o café aqui na parte onde a gente tá hoje E depois disso já tamo com as malas prontas, a moto tá arrumada, a moto tá prontinha aí ó, tudo nos seus lugares, só pegar a estrada. Teve um vídeo ali que eu gravei falando do pneu da moto, né, do aro, e eu achei que eu tinha, que tava gravando na hora, eu não vi que, só tirei uma, acabei tirando uma foto e ia mostrar o buraco que a gente passou ali que acabou amassando a roda, né, que foi no caminho pra cá. Era um trecho bem difícil ali, bastante buraco, até eu falo um pouco antes no vídeo ali, o pessoal já tinha nos alertado, né, e bem no momento ali onde tinha o pior buraco ali, que era a faixa inteira assim, Que ali teria que ter reduzido muito, assim, bastante pra passar bem pelo cantinho, e quando eu vi já tava muito em cima, e do outro lado da estrada vinha um caminhão bem na hora, então Ficou apertado assim pra passar pela contramão, acabei que eu fui passar do meu lado ali, e acabei acertando o buraco, mas tá tudo certo, a moto tá tudo direitinho, deu uma amassadinha ali na, no aro da frente, mas nada muito grave, não trincou nem nada, A gente já andou bastante com ela também, não perdeu pressão no pneu, então acredito que tá tudo certo. E hoje então a gente vai pra Cafaiate, é isso aí, acompanhando o vídeo, já vou deixar aqui, você se inscreva no nosso canal, compartilha esse vídeo, deixe seu like, deixa nos comentários qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários aí que a gente vai responder vocês, tá, um abraço. Prontinho. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Fala galera, estamos aqui então, passeando por Cafaiate, saindo agora e vamos na missa ou na igreja, vou mostrar um pouquinho para vocês, que bem legal, que bem legal mesmo. Fala galera, estamos aqui. Fala galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então hoje vamos provar o chivito, eu estava curiosa para saber o que era, então a gente veio provar aqui em Cafaiate um chivito. O que é o chivito, amor? É uma carne de cabra. Cabrinha. 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 Coisa linda, pois adianta tem sorvete. Agora sim.